Quarta-feira e chega o inverno com temperatura gelada, gente, é isso mesmo. Primeiro dia da estação, a mínima foi de 14 graus e a máxima será de 27 graus. Eita, quem sai pela manhã sente esse frio, né, gente? 14 graus pra nossa cidade que é acostumada com 35 é complicado. Vamos lá fora saber como que tá o tempo, né, a temperatura neste primeiro dia de inverno. Olha aí, ó, imagens de um dos nossos cartões postais aqui de Três Lagoas, né, a Praça do Alvorada. Dia ensolarado aí, ó, o inverno chega com tudo. Como vocês podem ver aí, quem tá acompanhando pela nossa live, pela cultura, né, também pela TVC Canal 13.1, pode ver que o dia tá cinzento, né, gente? Tá um tempo meio seco, assim, ó, não tem vento aqui em Três Lagoas. E os termômetros começam aí nos 14 graus. Máxima pra hoje, então, 27 graus aqui em Três Lagoas. E amanhã, gente, tem previsão de chuva isolada em algumas cidades da Costa Leste. Brasilândia, água clara e inocência têm 30% de chances de chover no segundo dia de inverno. É o que faz ficar mais gelado o dia, né, gente? Essa chuvinha com essa temperatura faz o dia ficar mais gelado. Mas vamos conferir aqui, então, no nosso painel, como que vai ficar o tempo aqui em Três Lagoas. Começando, olha, nublado amanhã, mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. Brasilândia, mínima de 14, máxima de 28 e tem previsão de chuva em áreas isoladas. Água clara, mínima de 14 e máxima de 28 também. Tem previsão de chuva por lá. Aparecida do Tabuado, a mínima é 15 graus e a máxima 27, tempo nublado. Paranaíba, nublado também, mínima de 13, máxima de 28. E inocência, mínima de 16 graus e máxima de 29 graus. E tem uma chuvinha também lá em inocência, gente. Então, é o inverno chegando aí em algumas áreas, né, de Mato Grosso do Sul, tem previsão de chuva. Israel Espíndola.